Hey guys, what's up? Aqui é o Rolero, uma cena da English Experience. E hoje eu trago pra vocês uma nova série, um novo formato de vídeos aqui no canal. Vocês estão acostumados a ver vídeos meus sobre dicas de gramática, dicas de inglês pra viagem, inglês com texto, inglês com filmes, mas a partir de agora eu vou começar a trazer um conteúdo extra pra vocês. Um conteúdo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Neste exato momento eu inauguro aqui no canal uma nova série, um novo formato de vídeos relacionados à cultura, fatos, história dos países que falam inglês, não só dos Estados Unidos, mas obviamente com foco nos Estados Unidos, mas de qualquer país que fale inglês, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Inglaterra, enfim, qualquer país que fale inglês, eu vou trazer pra vocês aqui assuntos relacionados a esse país, seja de cultura, seja de história, seja algum assunto no momento que está bombando, porque afinal de contas eu sei gente, nós que somos apaixonados pela língua inglesa, nós não somos apaixonados apenas pelo idioma, nós somos apaixonados pela cultura, pelas paisagens deslumbrantes desses países. Quanto mais nós estamos envolvidos com esses países, mais nós nos apaixonamos por idioma, mais nós queremos aprender esse idioma pra gente poder entrar em contato, realmente se comunicar com esses povos, com essas nações. Então eu acredito firmemente que quanto mais a gente soubesse desses países, não apenas disso que a gente vê em televisão, mas coisas mais profundas que é o que eu pretendo trazer aqui pra vocês, mas nós vamos conseguir aprender o idioma, porque afinal de contas a cultura, essa parte da sociedade também faz parte de você entender, afinal de contas, por que aquelas gírias existem, por que aquelas situações de expressões idiomáticas foram criadas. Quando a gente entende a cultura, a gente consegue compreender isso muito mais facilmente. Bem, pra inaugurar esse primeiro vídeo, eu vim trazer uma coisa pra vocês que eu fiquei pensando... Gente, a gente conhece tanto sobre o descobrimento do Brasil, o descobrimento das Américas, mas afinal de contas, como que foi o descobrimento dos Estados Unidos, do país Estados Unidos, na verdade da colônia Estados Unidos, como que isso aconteceu? Como que foi a colonização desse país? A gente sabe muito sobre a colonização brasileira, mas e a americana? Como é que foi isso? Então, se você quer saber todos os detalhes, como que foi o descobrimento dos Estados Unidos, como que foi a sua colonização, assista esse vídeo até o canal. Mas antes, é claro, eu não poderia deixar de pedir pra você já deixar seu joinha aqui no vídeo. Se você não tá inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreva logo nesse canal, que eu vou poder gravar, vou poder preparar, pesquisar mais vídeos legais pra vocês. E já deixa aqui nos comentários também, ideias, assuntos que você queira que eu pesquise, que eu traga nos próximos vídeos aqui, desse novo formato que eu tô trazendo pra vocês. Então, vamos lá, pessoal. Pra entender como foi a descoberta dos Estados Unidos, nós precisamos entender o que que tava rolando no mundo no século XV e XVI. Bem, a Constantinopla foi tomada pelos turcos em 1453, e essa região era uma região muito importante para o continente europeu, porque era por aquela partezinha ali, pelo Mediterrâneo, que passava as embarcações com as mercadorias da Índia ou para a Índia. E os europeus eram muito dependentes desse comércio. Então eles decidiram descobrir uma nova rota que levasse até a Índia e que não precisasse passar mais pelo Mediterrâneo. Uma vez que os turcos não estavam lá muito amigáveis com essa ideia de ter barquinho passando ali e acular o tempo todo. Foi então nesse momento que começaram uma série de expedições pelos oceanos pra descobrirem novas rotas. Então, em 1492, o nosso querido amigo famosinho Cristóvão Colombo descobre, sem querer, o continente americano. Foi sem querer querendo. Na verdade, ele descobriu que hoje é a América Central. Ele desembarcou nas Bahamas, depois ele deu um rolê ali pelas ilhas Guadalupe, Porto Rico, Jamaica, Cuba e até a Venezuela. Com essa descoberta, o mundo ficou muito louco, gente. Como assim não estamos sozinhos aqui? E aí mais expedições começaram para realmente descobrirem o tamanho dessas terras. Qual que era a sua extensão. Mas os Estados Unidos só foram de fato descobertos em 1513 por Ponce de Leon, um espanhol superjetivo que chegou na região onde hoje é a Flórida. Olha só, mas antes de eu prosseguir, eu preciso abrir um parênteses aqui. De acordo com as pesquisas arqueológicas, outros povos já haviam pisado nos Estados Unidos antes. Só para vocês terem ideia, estima-se que os vikings, aquele povo bárbaro e verdadeiros desbravadores dos oceanos, estiveram na América do Norte por volta do século XI. Ah, isso sem contar a população nativa americana, aquela que nós chamamos de nações indígenas. De acordo com os historiadores, existiam diversos povos indígenas nos Estados Unidos. Algo entre 1 milhão e meio e 15 milhões. Dado muito específico, né? Você pode ver. Mas, mesmo o primeiro europeu pisando oficialmente nos Estados Unidos em 1513, a colonização ainda não havia começado. Acontece que os reinos europeus ainda não estavam tão animados com a ideia de colonizar novas terras. Afinal de contas, isso envolveria muito dinheiro, muito investimento, e eles não tinham muita certeza se realmente valeria a pena todo esse investimento de dinheiro, pessoas e tempo. Mas, ainda assim, houve algumas tentativas de colonização. Essas primeiras tentativas foram realizadas pelo Sir Humphrey Gilbert, entre 1578 e 83, mas sem sucesso. Além da Inglaterra, outros países também tentaram colonizar os Estados Unidos. A grande verdade é que ali era uma terra de ninguém. Todos queriam ser donos, mas ninguém ainda estava investindo na colonização. Diferente da América do Sul, do Brasil, onde Portugal e Espanha dividiram o continente e cada um se tornou dono de uma parte irresponsável pela colonização, investimento e proteção das suas novas terras. Os espanhóis, que queriam dominar o mundo, foram as primeiras a explorar as atuais regiões da Flórida, Texas, Novo México, Arizona e Califórnia. Essas regiões continuariam sob controle hispânico, gente, até meados do século XIX. Demorou um tempão, hein? Os espanhóis fundaram o primeiro assentamento permanente em território americano, a cidade St. Augustine, em 28 de agosto de 1565, a qual é conhecida como a cidade americana mais antiga. Os franceses instalaram-se ao longo da região central dos atuais Estados Unidos e os nirlandeses e suecos no Nordeste, na região onde hoje é Nova York. Durante a década de 1640, os nirlandeses expulsaram o suédo da região. Ó, coloca fora aqui, esse lugar de pertence não. Somente em 1606, a Inglaterra conseguiu ter acesso e fundou a primeira colônia britânica em solo americano. Isso foi onde hoje é a Virgínia. Jamestown foi o primeiro assentamento britânico fundado no continente americano. Hoje, essa via está completamente abandonada. Os colonos britânicos esperavam encontrar ouro ou outros metais preciosos, né? Como todo explorador, mas não encontrava falando nada. Ao invés disso, a Virgínia tornou-se uma colônia agrária, passando a exportar tabaco para o Reino Unido a partir de 1612. Como você deve saber, o povo gostava muito de fumar desde aquela época. Uma curiosidade sobre a colonização dos Estados Unidos, e que talvez explique muito os seus ideais de livre comércio, liberdade, etc., é que a colonização iniciou por meio da iniciativa privada, gente. Isso mesmo, meus amigos. A coroa britânica cedeu o direito à colonização a uma empresa fundada em 1606 com esse objetivo, a Virginia Company of London. Em dezembro de 1606, três embarcações com cerca de 105 colonos, liderados por Christopher Newport, partiram para a Virginia. Em 14 de maio de 1607, fundou-se então essa colônia que eu mencionei, a Jamestown, no atual estado de Virginia. Jamestown foi a capital da colônia inglesa até 1699. Em 1620, peregrinos separatistas da igreja anglicana chegaram no Mayflower e fundaram a colônia de Plymouth, no atual estado de Massachusetts. A chegada desses peregrinos foi e é muito importante para os americanos, pessoal, porque de acordo com eles, trouxe os pais fundadores, como George Washington e Benjamin Franklin. Um dos principais feriados dos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, que até é mais importante do que Natal, é em celebração a esse dia, a chegada dos pais fundadores. Isso foi onde hoje é Massachusetts, como eu falei. Outras províncias coloniais britânicas foram fundadas pelo Reino Unido ao longo do Oceano Atlântico. Massachusetts foi fundada em 1620, Nova Hampshire em 1623, a colônia de Nova York foi fundada em 1624. Essa última colônia aumentaria para o dobro após os britânicos terem expulsado os irlandeses do Nordeste dos atuais Estados Unidos. Os irlandeses estavam instalados no que atualmente constitui o sul do Estado de Nova York, como eu disse anteriormente para vocês, numa colônia que era chamada naquele momento de Novos Países Baixos, cujo capital era Nova Amsterdã. Os Novos Países Baixos foram capturados em 1664 pelos britânicos, e Nova Amsterdã, obviamente, foi renomeada como Nova York. Pessoal, o primeiro assentamento permanente em Connecticut foi fundado em 1633, Maryland em 1632, Rhode Island em 1636, Dewar em 1638, Pensilvânia em 43, Carolina do Norte em 53, Nova Jersey em 1660, Carolina do Sul em 70. Massachusetts destacou-se em seu pioneirismo na educação, tendo fundado a Faculdade Harvard, atual Universidade Harvard em 1636, a primeira instituição de educação superior nos Estados Unidos, e o primeiro sistema de educação pública em 1647. Entre a década de 50 e 60, os britânicos gradualmente conquistaram os Novos Países Baixos, tendo anexado essas colônias irlandesas definitivamente em 1664. Nova Amsterdã, capital e maior dessas cidades-colônias, foi renomeada como Nova York, como eu mencionei anteriormente. Em 1672, a primeira estrada de maior importância foi fundada nos Estados Unidos, conectando Boston, capital da colônia de Massachusetts, a Nova York, capital da colônia de mesmo nome. Em 1663, o rei Carlos II da Inglaterra cedeu a região localizada entre a colônia britânica de Virginia e a então colônia espanhola da Flórida. Há oito diferentes proprietários. Essa região era então chamada de Carolina. Em 1712, a Carolina foi dividida em três regiões. A região cententrional tornou-se a Carolina do Norte. A região central tornou-se a Carolina do Sul. E a região sul continuou escassamente habitada e apenas se tornou oficialmente uma colônia britânica em 1733, sob o nome de Geórgia. Então, Geórgia ficou abandonada ali por alguns anos. O crescimento populacional foi muito rápido, gente. Em 1753, a população do que viria a ser os Estados Unidos era de um milhão e trezentos mil habitantes. A economia desse monte de colônia aí que eu já falei pra vocês era baseada primariamente na agricultura e na exportação de produtos agropecuários a outros países. Então, muito diferente do que eles faziam com as colônias, né? Exploravam bastante as terras. Então, as treze colônias já atraíam milhares de imigrantes anualmente, tornando-se uma sociedade multicultural. No século XVIII, os britânicos já possuíam treze colônias no atual território dos Estados Unidos. Gente, em 1774, começou aí os problemas surgirem. O parlamento britânico aprovou o atos buscando afirmar sua autoridade sobre as colônias britânicas da América. Incluindo o fechamento do porto de Boston. Vocês têm ideia do BO que eles causaram quando eles fizeram isso? Eu estou sentindo uma treta! Esses atos aí foram considerados inaceitáveis com os colônias. Como assim? Pouca fora aqui. Não vem mudar aqui da minha terra, não. Nesse mesmo ano, os colônias reuniram-se na Filadélfia para o primeiro Congresso Continental. Em 1776, as treze colônias romperam com a Grã-Bretanha. Membros do Congresso Continental, reunidos na Filadélfia, assinaram a tão famosa Declaração de Independência aprovada em 4 de julho de 1776. Mas, lógico, não foi tão tranquilo quanto parece, né? Foi uma guerra atrás da outra pela independência. Mas aí já é assunto para um outro vídeo que eu pretendo gravar em breve aqui no canal. E por último, mais uma curiosidade que talvez você ainda não saiba, gente. Tudo isso que eu falei, olha só, que loucura, é sobre a colonização americana referente apenas à costa leste dos Estados Unidos. Isso mesmo, pessoal. A região central e a costa oeste não pertenciam ao Reino Unido. Elas eram divididas entre a França e a Espanha. A Espanha é sempre no meio das confusões aí, né? E somente a partir do século XIX essas regiões começaram a integrar o que hoje conhecemos como os Estados Unidos. Mas esse também é o tema para um outro vídeo aqui do canal. Porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, depois de amanhã, falando todos esses detalhes para vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um novo formato de conteúdo que a partir de agora eu vou trazer aqui para vocês. Um pouco de história, de curiosidades, porque afinal de contas quanto mais envolvidos estamos com a cultura, com a identidade, o país, a gente se apaixona ainda mais por esse idioma. Então, você já sabe, deixe seu joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, chama os contatinhos, os coleguinhas, os amiguinhos, todo mundo para poder se inscrever aqui no canal, compartilhe o vídeo também e coloque aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você ainda não sabia e também sugestão de ideias para os próximos vídeos desse novo formato. Ok? So, that's it. See you. Bye, bye.